A gente entra aqui na aula 5.1, que é a parte de curvas de nível. Então, a curva de nível é um dos elementos mais importantes da topografia. Se não, o mais importante, porque a curva de nível vai representar o relevo. Então, o objetivo é entender os conceitos de curva de nível e a altimetria que acompanha o relevo. Então, quando você vai fazer um projeto de topografia, um levantamento, a simbologia que melhor representa o relevo são as curvas de nível. Então, eu vou ler aqui para vocês a definição, certinho. Então, ele fala o seguinte, que uma curva de nível é uma linha imaginária, ou seja, uma linha que não existe, na verdade, é uma linha auxiliar, que vai conectar pontos da mesma cota. Aqui quer dizer cota, quer dizer altitude. Vou até arrumar aqui. Altitude. Uma curva de nível é uma linha imaginária que conecta pontos da mesma altitude e cota. Qual que é a diferença, pessoal, de altitude e cota? Altitude e cota é a mesma coisa, é a elevação, é a diferença de altura. Só que altitude é sempre relacionada ao nível do mar. Lembra que eu expliquei para vocês que é sempre que o nível do mar é zero? Agora, a cota, não. A cota, a gente fala que a cota é arbitrária. Então, às vezes, o topógrafo vai fazer um levantamento e ele não tem a altitude daquele ponto que ele vai fazer. Então, ele define uma cota arbitrária que a gente fala. Por exemplo, ele vai partir da cota mil. Então, aí ele vai transportando essa cota mil para os outros pontos. Então, quando a gente fala cota, é uma altitude arbitrária. Não é a oficial, não é em relação ao nível do mar. Ele pegou de um ponto qualquer, ele definiu. Geralmente, os topógrafos adotam o valor de mil. Geralmente. Ou cem. Geralmente é cem. Então, quando é cota, geralmente, eles definem como a cota inicial, a base, como cem. Tá? Geralmente. Tá bom? Então, ele fala o seguinte, ó. Se fosse possível usar uma grande faca e você cortar o topo de uma montanha em várias fatias, com intervalos uniformes, de alturas uniformes, as linhas de corte em torno da montanha seriam as linhas de curva de nível. Da mesma forma, a margem de um lago é uma linha de igual cota, ou curva de nível. Se a água do lago é diminuída ou aumentada, a borda de sua nova posição representará outra curva de nível. Então, aqui, ó. Essa figura é bem interessante. Então, imagina que você tem aqui um relevo, uma montanha, e aí você corta essa montanha de 10 em... Você fatia ela de 10 em 10 metros, né? 10 em 10 metros. Como que ela vai ser representada em planta? Tá vendo aqui, ó. Olha só. A cota, a curva de nível mais larga, né? Ela tem o quê? Ela tem uma cota de 10 metros, que é a base da montanha. Tá vendo que eu tenho linhas aqui, ó, representando, tá vendo? Tá vendo? Então, a curva de nível mais externa, a base da montanha, né? O pé da montanha, ela tem 10 metros, né? E aí, na medida que você vai fatiando, essa poligonal, a curva de nível vai diminuindo, né? Então, por exemplo, ó. Aqui, o que a gente chama de cume, né? O topo do morro, né? Tá na altitude 50. Então, se você vem em planta, ó. Você vai ter aqui a curva de nível 50, tá? Então, a curva de nível, pra quê que ela serve? Ela serve pra representar na planta a altitude, o relevo, tá? Então, eu não sei se ficou claro. Mas eu acho que essa figura aqui, ela é bem, ela é autoexplicativa, né? Ela mostra como que seria o relevo representado em planta. Então, você representa pelas curvas de nível, tá? E aí, vai ter algumas regrinhas que a gente tem que seguir, tá? Mas é basicamente isso, tá? Você imagina que você tem um facão, você corta o relevo. Pode ser de 10 em 10 metros, de 5 em 5, de 1 em 1, tá? Aí, você vai ter na planta uma linha e ela vai ter um número. Esse número é a altitude, é a cota, tá? E o intervalo entre uma cota e outra é chamada de equidistância, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, qual que é a equidistância da curva de nível? De 10 em 10 metros, porque eu cortei de 10 em 10, tá? E aqui do lado, ó, a gente tem uma outra figura que você representa, ó, planta e perfil, né? Quando eu falo perfil, é quando você vê de frente, tá? Você vê de corte, né? Então, aqui, ó, planta da curva de nível, então, aqui, ó, pode ver que aqui, ó, esses dois pontos aqui, ó, são os pontos mais altos, né? Que seriam esses daqui, ó. Tá? E essa linha mais larga aqui seria a base aqui da montanha. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de como que você representa, como podem ser as curvas de nível na realidade, né? Então, aqui você pode ter dois morros, um morro só, né? Você pode ter aqui alguma, a gente fala de superfície côncava, né? Que ela é mais circular, você pode ter aqui, ó, uma rampa mais acentuada, tá? Tá bom? Aqui tem uns formatos. Repare uma coisa, né? Quanto mais próxima uma curva de nível tá da outra, mais íngreme é a montanha, é o declive. Quanto mais espaçadas as curvas estão, mais plano tende a ser, ó. Olha aqui, por exemplo, ó. Tá vendo que eu tenho um bom espaçamento aqui, ó, desse ponto pra esse? Essa depressão aqui, ó, tá vendo como é suave, ó. Ela não tem tanta inclinação. Agora, se eu pego essa parte aqui, ó, ó, ela é bem mais inclinada. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho várias curvas próximas, né, ó. Então, aqui é mais inclinado. Aqui, ó, eu tenho só quatro curvas. Então, tende a ser mais plano, tá vendo aqui? Que é menos íngreme, ó, tá? Então, isso serve pra tudo. Se eu considerar só a curva externa, né, ó, desse ponto até esse, é plano. Porque está na mesma altitude, né, ó, essa linha aqui, ó. E essa regra vale pra todos os exemplos abaixos, né, tá vendo? Quanto mais próxima uma curva tá da outra, mais íngreme, mais inclinado é a rampa. Quanto mais espaçada a curva, mais plano tende a ser, tá? Tá bom? Certo? E aí, beleza. E aí vem a pergunta, né, como que a gente delimita as curvas, né? Como é que você desenha as curvas, né? Então, as curvas, elas são geradas a partir de um levantamento altimétrico, né? Levantamento altimétrico, você vai pegar as cotas, né, no encampo. Você pode fazer ou por GPS, estação total, ou por um outro recurso que é chamado de nível, que eu vou explicar na próxima aula, né? Que é o nivelamento, que a gente chama de nivelamento geométrico, né? Então, você vai pegar vários pontos no terreno e cada ponto vai ter uma altitude, né? Como aqui, tá? E aí, você pode traçar as curvas de duas formas. Você pode traçar de forma intuitiva, né? Ou seja, você vai ver o intervalo e vai desenhar, tá? Ou você faz da forma correta, que é a forma precisa, que é por interpolação, tá? Então, ele fala aqui, ó. As curvas, elas são geradas a partir de um levantamento altimétrico, na qual se executa uma malha formada por pontos, tá? Esses pontos aqui são chamados de pontos cotados, tá? Pontos cotados, em topografia, tá? Como tá aqui. E aí, ó, o mesmo desenho, tá vendo, ó? Com as curvas desenhadas. Então, como é que funciona? Com os pontos aqui, você vai traçar entre proporção, tá? O número inteiro. E aí, você vai marcar o pontinho onde a cota de número inteiro tá passando e desenhar, tá? Isso a gente fala que é da forma intuitiva, né? Ou seja, no olho. Só que, para um levantamento, você não pode fazer dessa forma, tá? Por quê? Porque não tem precisão. Você tem que fazer pelo computador, que a precisão é muito maior, tá? Mas, assim, para exemplo didático, vamos fazer aqui, tá? Então, por exemplo, ó, como funciona? Olha só. Vejam aqui, ó. Eu tenho... Vamos analisar esses dois pontos aqui, ó. Eu tenho o ponto 330,4 metros na altitude. E eu tenho o ponto 329,4. Qual que é o número inteiro que tá passando aqui? É o 329? Não, porque aqui é 329,4. É o 330, né? Porque tá entre 329,4 e 330,4. Então, eu sei que o número inteiro aqui, entre esses dois pontos, é a curva de nível 330. Onde ela tá passando? Então, você vai... Você tem que ver mais ou menos no olho, entendeu? É... Por isso que fala intuitivo, né? Então, aqui, ó. 329, né? Então, mais ou menos, 329. Então, tem um metro de distância aqui, né? Então, ela tá passando mais ou menos bem no meio aqui, ó. Se você subtrair 330 de 329, vai dar um metro. Então, ela tá... Essa curva de nível tá passando aqui, ó. Vou marcar um pontinho aqui, ó. Tá passando bem aqui no meio. Então, o 330 tá aqui. Agora, vamos ver onde essa curva continua, né? Veja. Vamos analisar esses dois pontos aqui, ó. 329,4 e 329,8. Qual o número inteiro que tem aqui? Nenhum, né? Nem o 329 e nem o 330, porque é menor que um metro de diferença. Então, não tem nenhuma curva de nível passando aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Vamos analisar entre o 330 e o 331, né? Qual que é a cota que tá passando aqui? É a cota 331, o número inteiro, né? Só que eu preciso achar a cota 330, né? Não me interessa a 331. Eu tenho que analisar ponto por ponto onde tá passando a cota 330, entendeu? Então, vamos lá, ó. Vamos analisar esses dois pontos aqui, ó. Opa! Ó, aqui já tá melhor, ó. Tá vendo aqui, ó? 329,8, ó. Então, o terreno tá subindo, ó. 329,8. Aqui, ó. 330,1. Então, eu vou supor que a cota 330 tá passando mais ou menos aqui, ó. A curva de nível, tá? Mais ou menos aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer algo mais ou menos assim. Depois eu vou desenhar. Vamos continuar, tá? Ó. Aqui, ó. 329,8. Vamos lá no final do terreno. 335,6. Tá vendo aqui, ó? Então, eu sei que a 330 tá passando por aqui, ó. Então, eu vou chutar aquela estrecha passando mais ou menos aqui, mais ou menos. Tá? Então, eu desenho, ó. Eu desenho de forma suave, ó. Então, a curva 330, ó. Ela seria algo mais ou menos assim, ó. Tá vendo? 330, tá? Mais ou menos isso. Vamos ver a 331, mais ou menos, ó. Então, vamos lá, ó. Ó. 330,4. 331,2. Então, tá subindo o terreno pra cá, ó. Daqui pra cá. Então, vamos supor que a cota 331 tá passando mais ou menos... Mais ou menos aqui, assim, ó. Mais ou menos aqui, ó. Tá? Mais ou menos aqui. Beleza? Vamos analisar agora. A curva vem, vem, ó. 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 A cota 331 tem entre esses dois pontos, ó. 330,333, né. Então, eu vou marcar que a 331 tá passando mais ou menos aqui, ó. É proporção, né. Tá vendo? Ó. Mais ou menos aqui. Tá? Aí, depois, ó. A curva vem, né. 331. Ó. Aqui também, ó. Entre esses dois pontos, ó. Tá vendo aqui, ó. 330,3131,6. Então, a cota 331 tá passando por aqui. Então, eu vou marcar mais ou menos aqui, ó. 330, mais ou menos aqui. Tá? Então, os pontinhos que eu tô marcando aqui, ela cota 331. Beleza? Beleza. Então, a curva vem, ela faz isso, né. Aí, aqui, ó. Aqui não tem 331, né. Aqui também não. Então, aqui, ó. Então, a curva de nível vem, 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 ó. Né. Ela vai passando aqui, ó. Tá mais ou menos aqui, ó. 331. Então, essa daqui é 330, né. Cota 330. Então, vamos supor que a cota 331 tá passando aqui, mais ou menos, ó. Aqui, ó. Então, eu desenho, ó. Então, eu venho aqui, ó. E desenho. Entendeu? E aqui, a cota 331. E aí, eu vou fazendo assim, sucessivamente, até eu completar as curvas, tá. Vamos ver se ficou mais ou menos, ó. Olha como ficou bem diferente a minha, ó. Ó. 330 aqui, ó. 331, ó. Tá vendo? Olha como eu desenhei diferente, tá vendo? Então, vocês já viram, né. Qual que é o problema de você desenhar de forma intuitiva? Nunca vai bater. Se eu pegar, se eu fazer uma dessa e, por exemplo, um outro colega nosso fazer, por exemplo, se a Sara fizer do jeito dela e eu do meu jeito, dificilmente vai ficar perfeito. Cada um vai ficar de um jeito. A posição da curva vai ficar diferente, tá. Por quê? Porque é algo subjetivo, né. Cada um interpreta de uma forma, tá bom. Então, por isso que é importante usar o computador. Ele vai dar o resultado o mais preciso possível, tá. Beleza? Então, ó. Se a gente analisar aqui o terreno, ó. A gente pode ver o seguinte, ó. Aqui, ó. Imagina que a rua tá passando aqui, ó. Tá. Imagina que a rua tá passando aqui. Então, eu pergunto pra vocês, né. O fundo do terreno, ele tá mais alto ou tá mais baixo? Né, ó. Ó. Aqui eu tô na cota 330, ó. Se eu, na medida que eu vou chegando no final do terreno, ó. Vai aumentando a cota, né. Então, se eu visse um perfil, esse terreno seria um aclive, né. Ele seria uma rampa, ó. Seria algo mais ou menos assim. Aqui tem um muro, né. Aqui a rua. Aqui teria um muro de divisa. Então, o meu terreno seria algo mais ou menos assim, ó. Uma rampa, um aclive, tá. Beleza? Então, vocês entenderam como faz. Vamos fazer mais uma aqui, só pra fechar, tá. Então, vamos fazer uma mais ou menos aqui, ó. Eu quero fazer a 340, tá. Então, a cota é 340, tá. Então, vamos lá. 338, 340. Então, vamos supor que o 340 tá passando aqui, ó. 340 nesse ponto. Beleza? Aí, aqui, ó. 340, ó. 339, 341. Então, vamos supor que a curva de nível tá passando aqui, ó. Então, aqui, ó. Essa curva aqui, ó. Seria a curva 340, tá. Vamos ver como fica a outra. Ó como ele fez, ó. Tá vendo? Ficou diferente, tá. Vamos fazer tudo, né. Vamos fazer tudo, vai. Vamos lá, então. Vamos fazer agora 339. 339, ó. Ó, 339. Vamos ver aqui, ó. 338, 339. Então, ó. Se eu pegar desse ponto até esse ponto, né. Então, 339 tá mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Tá. Mais ou menos aqui. Aí, ele vem, ó. 339, 338. Então, mais ou menos aqui, assim. Tá, então, a curva vem, vem, vem. Aí, aqui, ó. 338, 340. Então, 339 tá mais ou menos aqui, ó. Aí, eu desenho. Então, essa daqui é a 339. Tá? Certo? Ó como ficou lá, 339. Tá vendo como ficou diferente? Ficou bem diferente, né. Tá? Então, eu não vou fazer tudo, senão eu vou perder muito tempo. Mas, acho que vocês entenderam como que é a ideia, né. Você tem que ver o ponto e ir desenhando na proporção, né. Como se fosse uma regra de 3, tá. Beleza? Vocês têm alguma pergunta aí, pessoal? Ah, como que eu desenho aqui no PowerPoint? É simples, ó. Você vem aqui com o botão direito, o modo de apresentação. Opções de ponteiro. Aí, o laser, que é para você apontar como se fosse uma caneta laser, né. Opções de ponteiro. Caneta, né. Caneta. E aí, você rabisca. Tá vendo? E aí, tem a opção de cor de tinta. Você pode colocar a cor que você quer, tá. Aí, quando você sai do modo de apresentação. Ele pergunta, ó. Você quer manter as anotações? Se você manter, ó. Ele faz em formato de figura. Como se ficasse uma figura. Entendeu? Tá? Certo? Então, vamos lá. Então, ele fala o seguinte, ó. Quando a escala é bastante pequena. As curvas podem ser traçadas intuitivamente. Como eu fiz aqui. No olho. Devido a não exigência de uma melhor precisão. Tá? Então, aqui no caso, o cara fez no olho. Tá? Então, aqui, ó. Ele fala. Ele pode ver que os locais onde tem a mesma altitude. É onde as curvas estão passando. Né? Então, note que o terreno, ele vai decrescer da cota 340. Que é a cota mais alta aqui, ó. No M4. Até a cota 330. Aqui, ó. Próximo do M2. Tá? Então, ele fala que a equidistância de uma curva é o intervalo. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó. Qual que é a equidistância das curvas? Um metro. De um e um metro. Tá? E aí, ó. Aqui, quando você faz. Na elaboração de levantamentos planilatimétricos. As curvas são feitas a partir de triangulação. Então, aqui eu tenho uma figura, ó. Que mostra como é feita no computador. Tá vendo aqui, ó. Eu tenho vários pontos. Tá vendo aqui, ó. Que tá. Aqui em verde é a descrição do ponto. E em vermelho é a cota do ponto. Mas vocês podem ver. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma triangulação. Tá vendo que eu tenho aqui em linhas azuis? Ó. Eu vou triangulando os pontos. Tá? E aí, o computador triangula. E aí, ele vai calculando por onde passa. Né? É como se fosse algo mais ou menos assim, ó. Aqui, né. Se fosse no computador. Deixa eu deletar aqui. Se fosse no computador. O que o computador faria? Ele faria a triangulação dos pontos. Tá? Então, aqui, ó. Ele triangularia os pontos. Ele pegaria daqui até aqui. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Entendeu? Ó. É como se eu triangulasse os pontos. Entendeu? Eu vou ter uma malha. É o que a gente fala de malha triangular. Tá? Ó. O computador triangula os pontos. Ó. Ele vai triangulando. Entendeu? Por quê? Porque aí, quando ele vai triangulando, ele consegue saber exatamente onde a curva está passando. Tá? Então, esse processo é chamado de triangulação. Então, o computador faria mais ou menos isso. Tá? Fazendo torto aqui, só pra vocês entenderem, tá, pessoal? Mas, seria algo mais ou menos assim. Tá vendo? Ele tem uma... Ele tem uma... Aí, você pegaria esse ponto, né? É o que eu já fiz aqui. Você teria uma malha triangulada. Entendeu? Tá? E aí, ó. Quando você tem a triangulação, que é... Quer dizer, aqui, ó. As linhasinhas azuis, né? Aí, ele vai desenhar aqui. Aqui, a imagem está com baixa resolução. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Cada ponto é triangulado, que é a linha azul. E aí, ó. A curva de nível é a linha preta, tá vendo? Aí, a curva de nível vai passar exatamente no ponto. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Na linha, tá vendo? Tá? Eu faço uma demonstração no card, como é que faz. Mas, eu não sei se vai dar tempo. Mas, eu posso fazer depois, tá? Então, ele fala. Na elaboração de levantamentos do planejante métrico, as curvas são definidas a partir de triangulação. Na aresta de cada triângulo, é definindo o número inteiro, né? O número da curva. 400, 350, né? Através de regra de três simples, né? Regra de três. Aí, finalmente, você desenha as curvas de forma orgânica, né? As curvas de nível, elas sempre são... A gente fala orgânica, pessoal. A curva de nível, o que? É curva, né? Ela nunca é bicuda, né? Assim, facetada. Ela sempre é suave, tá? Sinuosa. Você nunca vai ter uma curva de nível bicuda. Ela é sempre feita de forma, que a gente fala, orgânica, né? De forma bem suavezinha, tá? Então, aqui, ó. Finalmente, desenha as curvas de forma suave e orgânica, né? Este processo, geralmente, é feito por programas especializados. Então, por exemplo, só a autocagem não faz isso. Você tem que ter um programa de topografia. Por exemplo, civil 3D ou topografe. São programas que geram automaticamente a curva de nível, tá? Aí, aqui, ó. As curvas de nível também, elas também podem ser feitas... Você pode obter a curva pronta de órgãos públicos, né? Que são... A gente fala que são as fontes confiáveis, né? Como, por exemplo, o IBGE, para o Brasil inteiro, né? Ou do INPE, que seria... O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Seria tipo a NASA brasileira, né? A gente fala que é o INPE. O DataGel para o estado de São Paulo. E o GeoSampa para o município de São Paulo, para a cidade de São Paulo, né? E também você pode... Existe um recurso que é chamado de modelo digital de elevação, né? Que é o quê? É uma imagem que ela vai mostrar... É uma imagem que representa como se fosse uma maquete eletrônica do relevo, tá? É chamada de modelo digital de elevação. É MD, que a gente fala. E aí, a partir desse modelo digital de elevação, Que é essa figura aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó. É uma imagem, tá vendo? Colorida, né? Aí as cores representam a altitude. Tá vendo aqui, ó. Então, por exemplo, ó. Aqui eu tenho a escala de cor, ó. Então, por exemplo, ó. As cores vermelhas estão nas cotas mais altas. E o verde e o amarelo estão na cota mais baixa. Então, a partir dessa imagem, que é chamada de modelo digital de elevação, Você extrai as curvas de nível, né? Só que aí você tem que fazer num programa que é chamado programas de geoprocessamento, Que é programas SIG, que a gente fala, né? Como, por exemplo, ArqGIS ou QGIS, tá? Mas isso daqui é feito para trabalhos maiores, né? Tipo assim, quando você vai fazer mapas, né? Agora, para vocês, é levantamento planilatimétrico mesmo. Fica nessa proporção aqui, tá? Beleza? E aí, ó. Quais são as regras, né? Existem algumas regras para você desenhar curva de nível. Duas curvas nunca se cruzam, tá? Se você fizer um desenho de curva de nível e elas se cruzarem, tá errado. Curvas de nível nunca se cruzam. Por quê? Porque fisicamente fica impossível, né? Cada curva representa uma cota, tá? Duas ou mais curvas, elas sempre... Nunca convergem para uma única curva, né? Então, você não pode ter de, por exemplo, fazer isso, né? Você está vindo com uma curva aqui, né? Aí, você não... Uma outra curva nunca pode fazer isso. Elas nunca podem se cruzar, tá? E nem isso, ó. Por exemplo, você está vindo com uma... Ó, a regra 2. Duas curvas jamais se convergem para uma única curva. Com exceção das paredes verticais de rochas em 90 graus. O que ele quer dizer é o seguinte, ó. Você está vindo com uma curva aqui. Aí, você está vindo com outra curva aqui mais aberta, né? Nunca faz isso, ó. Tá? Ó. Isso não existe, tá? A curva, elas nunca se juntam. Nunca se cruzam, tá? O que pode acontecer, mas é um exemplo mais raro, é quando você tem curvas sobrepostas no desenho. Só que quando você tem uma curva sobreposta, são curvas de altitudes diferentes. Elas estão em 90 graus. É como se fosse um prédio, por exemplo, ou um penhasco, um desfiladeiro, tá? Quando você vem em planta, você pode ter, por exemplo, 5 curvas aqui. Só que na planta, você vê uma curva só. Por quê? Porque é um desfiladeiro, tem exatamente 90 graus. Então, as curvas ficam sobrepostas. Só que quando você vê no programa, você consegue ver em três dimensões que as curvas estão paralelas. Cada curva está na sua copa, tá? Mas isso é raro acontecer. É só quando tem 90 graus. Mas isso acontece quando você tem movimento de terra, corte, ou quando você tem uma desfiladeira. É raro acontecer isso, tá? Então, ele fala o seguinte, ó. Terceira regra. Uma curva inicia e termina no mesmo ponto. Logo, ela não pode surgir do nada e desaparecer repentinamente. Então, você quer dizer o seguinte. Você tem os pontos aqui, né? Por exemplo, aqui, ó. As curvas, elas passam pelos pontos, tá? Por exemplo, você não pode começar uma curva daqui, entendeu? Você tem que começar uma curva sempre entre dois pontos. Se não tem um ponto aqui, você não pode começar a curva. Por exemplo, ó. Eu não poderia começar uma curva aqui, ó. Porque eu não tenho ponto de referência, né? Tá vago. Então, eu não poderia estender essa curva aqui, ó. Até aqui. Porque eu não tenho um ponto de referência. A curva sempre passa entre dois pontos. Onde não tem ponto, você não passa, tá? Quatro. Nos cumes e nas depressões, o relevo é representado por pontos cotados. Então, quer dizer o quê? Numa planta, cume quer dizer a parte mais alta, né? Da montanha. E depressão, a parte mais baixa, né? Então, nesses casos, é representado por ponto cotado. O que quer dizer? É isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Aqui, ó. Embora eu saiba, né? Que aqui é o morro, né? A curva de nível mais alta aqui, ela não é a parte mais alta da montanha. Porque eu ainda vou ter o cume dela, né? A pontinha aqui, essa pontinha aqui, né? Então, por exemplo, ó. Eu sei que essa curva de nível, esse morro aqui, tem 50 metros de altura. Só que, 50 metros nessa parte. Só que tem esse pedacinho aqui que tá mais alto ainda, né? Então, os pontos, né? Os pontos, os cumes, né? Os topos ou as bases, você representa por pontos cotados na planta, tá? Você representa lá, 300, porque tá abaixo da curva. Ou assim, tá? Você tem que colocar um pontinho aqui, tá? Beleza? Então, aqui, ó. A gente tem um exemplo, tá? De como fazer, de como traçar as curvas, tá? Mas eu não vou fazer agora, porque esse exemplo é aquilo que eu fiz aqui, tá? É o que eu fiz aqui, tá? Então, eu vou deixar isso aqui como pra vocês fazerem depois no computador, tá? Vocês jogam no Paint, no Paint Brush, e tenta desenhar. Fazer as curvas, como eu fiz, tá? Vocês pegam lá no arquivos e depois vocês desenham, tá bom? Tentam desenhar, tá? Beleza? E aí, vamos agora pra parte que são os acidentes topográficos, né? Então, quando a gente fala acidente topográfico, basicamente é elevação e depressão, tá? Então, o que é uma elevação? Elevação é uma montanha, né? Uma montanha, uma serra, uma cordilheira, né? Tudo aquilo que tá subindo, né? E depressão é tudo aquilo que tá descendo, tá? Então, aqui no exemplo, ó, eu tenho um exemplo de uma elevação, né? Olha só, eu tenho aqui, ó. A vista em perfil, aqui em cima, de leste a oeste, né? Então, eu tenho aqui, ó, as curvas de nível subindo, ó. Aqui tá de 5 e 5 metros. 5 metros, 10 metros, 15 metros. Aí, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma arvorezinha, né? E aí eu tenho um rebatimento, né? Aqui eu tenho a planta, né? Então, veja, a minha árvore aqui, ó, no perfil, ó, ela tá na cota mais ou menos 20 metros, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui na curva, ó, as curvas de nível, ó, entre 20 e 35, né? Então, aqui ele pulou, né? Ele teve um desnível aqui de 15 metros, tá? Ó, aqui eu tenho uma casa, tá vendo aqui, ó? Só que a casa não aparece no perfil, né? Porque eu tô cortando daqui pra trás, ó. Eu tô olhando daqui pra cá, né? Então, eu não vejo a casa aqui no perfil, tá? Então, ele fala, vista em perfil e curva de nível de uma elevação com 40 metros de altura, né? Então, tem uma elevação com 40 metros de altura na visão sul-norte, né? Tá? Ah, uma coisa. A diferença do ponto mais alto pro ponto mais baixo, né? Então, por exemplo, 45 menos 5, né? 40. Anota essa palavra. Isso é chamado de amplitude, tá? Então, amplitude é o maior desnível que tem numa montanha, num terreno, tá? Quando eu falar em amplitude, é a diferença do ponto mais alto pro ponto mais baixo, tá? Chamado de amplitude. Então, no caso aqui nesse exemplo, quanto que é a amplitude do morro aqui? 40 metros, tá? Então, aí veja, o mesmo desenho, só que cortado de outra forma, né? Ó, agora eu tô cortando daqui pra cá, ó. Quando eu corto daqui pra cá, agora eu enxergo a casinha, tá vendo? Então, olha como que... Olha o que eu falei, ó. Quanto mais próximo uma curva de nível da outra, mais acentuada é a declividade, tá vendo? Ó. Quanto mais espaçado, mais plano, né? Então, aqui é um... Quando você tem uma área bem plana, você chama de platô, tá? Platô. Platô. É uma área relativamente plana. Uma declividade menor que 3%. Tá? Beleza? Então, ele fala aqui, ó. Então, aqui é a... Isso aqui é uma elevação. E aí você vai ter outro caso que é a depressão. A depressão é o quê? É um buraco, né? É uma baixada, a gente fala, né? Então, depressão. Ó, a figura ao lado não mostra o perfil e as curvas de nível de uma depressão, um buraco. Então, essa depressão aqui, ó. Quanto que ela tem de desnível? Então, partindo daqui até aqui, né? 15 metros, né? 20 menos 5, 15, né? Só que o ponto mais baixo... Então, o que eu queria dizer com o ponto cotado, né? Eu queria dizer o seguinte, ó. Aqui na planta, ó. Eu sei que é uma depressão. Só que eu teria que fazer um pontinho aqui, ó. E falar, ó. Esse ponto aqui, que é esse ponto aqui, né? Que é o ponto mais baixo. Ele tá na cota 0. Então, eu tenho que escrever 0 aqui, tá? E aqui, ó. Por exemplo, ó. Aqui continua, né? Se eu rebater aqui, ó. Ô, caramba. Então, aqui poderia ser um ponto cotado, por exemplo. De, sei lá, 25 metros, tá? Então, pontos cotados são... Eles representam o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, tá? Certo? E aí, pra terminar, a gente tem o quê? A gente tem aqui que a gente fala do modelado terrestre, né? Então, quando você pega uma planta cartográfica, existe alguns termos que vão representar o relevo, tá? Então, eu vou falar pra vocês aqui alguns, tá? Então, você tem aqui o colo. É chamado de colo, tá? Deixa eu colocar aqui o modo de laser. Então, você tem o colo que é o quê? Que é o ponto onde as linhas do talveg, eles têm uma quebra abrupta, né? Então, o que que é a garganta? É quando você tem... A curva de nível tá vindo. A curva de nível tá vindo e, de repente, ela faz uma... Ela tem uma orientação... Ela muda, assim, abruptamente de lado. Então, essa mudança bruta de orientação, né? De direção, é chamada de colo ou quebrada, tá? Aí, você vai ter também a garganta... Você vai ter aqui o contraforte, que é o quê? Você vai ter o contraforte e o espigão. Contraforte e o espigão é quando você tem desníveis menores, tá? Então, por exemplo, imagina assim. É basicamente isso. Para vocês entenderem mais fácil. Você tem... Deixa eu desenhar aqui, peraí. Você tem aqui, ó. Você tem aqui, por exemplo, uma montanha maior. Aí, ela tá descendo. Só que, ao invés de descer, ela sobe de novo, tá? Então, esse trecho aqui é chamado de contraforte. Ou seja, é um desnível menor, né? Uma saliência menor. E aí, vamos supor, aí ela vem e sobe um pouquinho, tá? E aí, ela desce. Então, essa parte aqui, né? Essa parte aqui, que é a saliência secundária, isso aqui é chamado de contraforte. Seria o morrinho menor, né? Intermediário. E o morrinho menor ainda, o terciário, né? É chamado de espigão, tá? Então, é quando você tem uma cadeia de montanhas, só que ela não desce direto, né? Ela vai tendo pequenas saliências, pequenos desníveis, tá? E aí, bacia, né? O que é uma bacia? Bacia vem de bacia ideográfica, né? Bacia ideográfica é quando você tem uma depressão. Justamente isso, ó. Por exemplo, isso daqui seria uma bacia ideográfica, ó. Ó, por exemplo, ó. A curva de nível aqui, ó. Cinco seria uma bacia ideográfica, porque toda água da chuva vai cair nessa... Nesse local. Toda água da chuva vai escoar exatamente para esse buraco. Então, bacia ideográfica é o meu recipiente, né? Uma bacia mesmo, tá? Aí, cabeceira ou manancial, é... Cabeceira é a nascente do rio, né? É a parte mais alta do relevo. E, geralmente, é onde nascem os rios, né? Que a gente chama também de cursos de água, tá? Aí você vai ter o cume, que o cume é o quê? Como eu falei, o cume é o morro, né? É o topo do morro, é a crista. É a parte mais alta da montanha, né? Talvegue. O que é talvegue? Talvegue, na planta, é a parte... É uma linha que representa a parte mais baixa do rio, né? Então, quando você tem curvas bicudas, curvas de níveis bicudas, você vai ter uma linha tracejada. Vai ter uma imagem aqui mostrando. E essa linha, ela mostra como se fosse o rio, né? Tem um rio passando ali, tá? Divisor de água, né? Ou interflúvio, é a parte mais alta da curva de nível, né? Então, os pontos mais altos, né? Seria divisor de água, tá? Aí você vai ter a serra, que seria uma cadeia de montanhas, né? Um conjunto de montanhas, né? O cordilheira, né? Então, a serra seria isso, né? Você teria várias... Isso em perfil, né? Seria isso, né? Você teria várias... Várias... Vários conjuntos de montanhas, né? E vertente, né? Quando a gente fala vertente... Vertente é o quê? É a... É a declividade. É a orientação do ponto mais alto até o ponto mais baixo. É a rampa. Quando a gente fala vertente, é a rampa da montanha, tá? Então, aqui, ó... Então, você tem aqui uma... Uma montanha. Então, desse ponto até esse ponto, quando não tem nenhum desnível, né? É reto, é um tiro só. Esse negócio aqui é chamado de vertente. Seria a rampa da montanha, tá? Do ponto até a base, tá? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Lembra que eu falei aqui, ó... Por exemplo, quando a curva de nível é bicuda, ó... Tá vendo aqui, ó... Você deduz que tem um rio passando. Então, essa linha aqui, ó... Tracejada, é chamada de talveg também. Tá vendo aqui, ó... Tem dois exemplos, ó... Tá vendo aqui, ó... Então, quer dizer que o talveg seria a parte mais baixa do rio, né? A parte mais profunda do rio, tá? Ó... Outra coisa. Vertente, ovale, né? Tá vendo aqui, ó... É a rampa, né? Então, eu tenho aqui, ó... Ó... Desse ponto aqui até esse ponto é uma vertente, né? Ó... Por quê? Do ponto base, que é 66... Desculpa... Do topo, que é 66... Até a base, que seria 65, né? Aí você tem alguns tipos de vale. Ravina, chato ou côncavo, né? São alguns formatos. E aqui é o divisor de água, né? O que é o divisor de água? É a parte mais alta da... Da bacia ideográfica, né? Então, tá vendo aqui, ó... Eu tenho aqui, ó... 65... Então, essa linha tracejada aqui, ó... Tudo que chove... Ó... Quando cai aqui a água da chuva... Metade vai pra cá... E metade vai pra cá, né? Então, o divisor de água é a parte mais alta do... Da cordilheira, né? Do conjunto de montanhas. É chamado divisor de água, que vai formar a bacia ideográfica, tá? Certo? Então, aqui a gente tem uma figura, ó... Mostrando, tá? Então, aqui, ó... Por exemplo, ó... Essa parte aqui, ó... Que tá rachurada, que tá pintada de preto... É a bacia. Então, tudo que chove... Nessa região aqui, vai cair diretamente pra cá, tá bom? Ó... Lembra que eu falei aqui, ó... A parte mais alta, né? Ó... Contraforte. Lembra que eu falei? Quando você tem aqui, ó... Você tá descendo a montanha... Aí, de repente, você tem um platôzinho... E depois ela sobe de novo. Então, é chamado de contraforte, tá? Ó... E aí, ó... Talveg... É a linha do rio, tá vendo? Aqui, ó... Aqui tá em inglês, né? Talveg. Então, aqui você tem o rio principal, ó... Talveg principal, tá vendo? Aí, você tem o afluente, que é o Talveg, né? E aí, aqui, ó... Você pode ver... Quando a curva de nível, ela é bicuda... Ela é direcionada... Você tem um... Você deduz que é um rio chegando, né? Ó... Tá? Ó... Divisor de água, que é o quê? É a parte mais alta da bacia, né? Então, aqui eu tenho uma bacia, tá? Isso aqui é um exemplo de um relevo, tá? E aí, a gente vai ter também... Pra finalizar, pra terminar... Nós temos... É... Os tipos de relevo, que é em relação à altura, à amplitude, né? Então, assim, ó... Então, se você tem até algo que é reto, né? E tem mais de 200 metros, é chamado de chapada, né? Chapada dos Guimarães, né? Planalto Paulista, então... Tudo aquilo que tem mais de 200 metros é chamado de planalto, né? E geralmente é um desfiladeira, é como se fosse um abismo, tá? Aí é chamado de chapada, tá? Chapada do planalto. Montanha... O que é montanha? É aquela porção de terra que tem mais de 300 metros. Uma amplitude com mais de 300 metros, tá? Morro... O que é um morro? O morro é uma porção de terra que tem até 300 metros, tá? Colina... O que é uma colina? É uma pequena porção de terra que ela tem uma altura de até 50 metros, tá? Então, montanha acima de 300 metros, morro até 300 metros e colina até 50 metros, tá? Certo? Então, aqui a gente tem duas imagens, ó, mostrando, ó, as plantas, né? Então, aqui você tem aqui, por exemplo, ó... Isso aqui é um planalto, tá vendo aqui, ó, que tá pintado de branco. Por quê? Porque ele é reto, né? Essa linha preta aqui representa um desfiladeiro, é como se fosse um abismo. Então, essa linha preta aqui é uma curva de nível que tem mais de 300 metros de... De equidistância, tá? Aí, aqui você tem aqui, ó, morro. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui os pontos... Deixa eu ampliar aqui pra ver se vocês conseguem ver. Ó, tá vendo aqui, ó, as curvas de nível? Tá vendo, ó? Você tem dois tipos de curva de nível. Curva mestra, que é a mais forte, por exemplo, 300. Então, 300, 100. E as intermediárias, que pode ser de 50, de 20 em 20, 50 em 50, tá? Isso aqui é um exemplo de um mapa cartográfico, tá? Ele mostra aqui, ó, por exemplo, o norte, né? Os pontos cotados, ó, os pontinhos pretos, né? Ó o rio passando aqui, ó. Eu não sei que lugar é, tá? Mas aqui, ó, aqui você tem aqui um planalto e aqui você tem as curvas, tá? Aqui, ó, os riozinhos em azul passando aqui, ó, o talveio, tá? Basicamente isso, tá? Beleza? Então, nesta aula a gente viu o quê? A gente viu o conceito de curva de nível, né? E como que você traça elas, tá? Aqui tem umas atividades, mas eu não vou pedir para fazer agora, tá bom? E aí a gente termina a aula, beleza? Tem alguma dúvida, pessoal? Obrigada, professor. Boa noite, até semana que vem. Tá bom? Beleza, então, pessoal. Até mais. Ah, não sai ainda não. Deixa eu só fazer, baixar a lista aqui. Beleza, tá? Na próxima aula, pessoal, a gente continua, a gente volta com a curva de nível, mas aí eu vou fazer a parte de computador, tá bom? É a parte mais legal, tá bom? Beleza, então, pessoal. Até semana que vem. Professor? Oi. Você poderia falar em relação a parte do... A parte do Rio Passa, sabe? A parte mais funda ali que você tinha comentado? Sobre o sentido do Rio? Hã? Só essa parte eu fiquei um pouco confuso. Em relação ao restante, eu até que entendi. Não, então, o Rio é o seguinte, ó. Por exemplo, ó. Tá vendo essa figura aqui, ó, que eu tô mostrando? Tá vendo que aqui, ó, as curvas, elas têm uma tendência aqui, ó. Elas estão vincuindo aqui, ó. Não, tá aparecendo a figura, professor. Ah, peraí, deixa eu compartilhar, peraí. Tá vendo aí? Ó, tá vendo essa figura aqui, ó? Ó. Se você reparar aqui, ó. Aqui é um exemplo, ó. Ó, esse exercício aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que as curvas de nível, elas estão ficando direcionadas, tá vendo? Então, quando a curva de nível, ela fica assim, a gente fala, tendenciosa, ela faz um, ela vai apontando para a mesma direção, provavelmente tem um rio passando aqui, tá? E esse rio é chamado de Talveg, tá? Ó, então, aqui, ó, pode ver aqui, ó. Aqui, ó. É como se tivesse um rio passando.